Esse assunto interessa a você que reside aí no CECAP e que de repente não recebeu nenhum comunicado sobre o chamado orçamento participativo quando define-se as obras prioritárias para um bairro. E pela notícia que o Luiz Renanci tem aqui, o orçamento participativo que aconteceu no bairro na semana passada reuniu aí algumas dezenas de pessoas e parece que a escolha principal recaiu sobre um estádio de futebol. Na verdade, nos parece uma estranha prioridade. Eu pergunto a você que mora no CECAP, realmente o estádio de futebol é a obra mais necessária do bairro? O bairro está em perfeito estado? Não está faltando nada para o bairro? Quer ver só? Ouça só bem a notícia e você vai entender o que aconteceu. Vamos então ao fato. Os 145 inscritos na plenária do orçamento e participação decidiu pela construção de um estádio municipal de futebol na região do CECAP. O novo estádio terá arquibancadas e vestiários e será construído em área da prefeitura a ser escolhida entre os bairros CECAP e Iguatemi. A proposta vencedora teve 70 votos. A segunda demanda, a construção do CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social na região, reuniu 32 votos e será atendida em caráter emergencial. A existência de um centro de referência de assistência social nos bairros é essencial, pois oferece um grande apoio às famílias. Por isso, vamos construir o CRAS nas próximas semanas, disse o prefeito Marcelo Barbieri. Para o autor da proposta do estádio, Egídio Fernandes, que é secretário da Associação Desportiva Cascavel, clube que venceu a divisão de acesso à primeira divisão do Amadorzão de 2011, da Liga Araraquarense de Futebol, o novo estádio será importante para revelar talentos e formar cidadãos. Vamos disputar todas as categorias de base da LAF, foi o que disse ele entusiasmado. Está aí, portanto. Agora, sinceramente, se um estado de futebol é a necessidade premente de um bairro, eu acho que esse bairro está em perfeito estado. Então, não está faltando nada nesse bairro. Tem tudo, realmente, que a população sonha. É por isso, viu, Alininha, que eu gostaria, eu sei que os telefones estão aí à volta, mas eu gostaria de consultar a população do CECAP. Realmente, o estado de futebol é a obra prioritária. Agora, eu fico assim um tanto quanto boquiaberto, porque eu pergunto, o CECAP é um bairro superpopuloso aqui de Araraquara. No mínimo, no mínimo, no mínimo, se você analisar bem, o CECAP tem aí, no mínimo, 2.000, 2.500 moradores. Uma população que gravita em torno desses 2.000, 2.000 e poucos moradores. Agora, se você analisar bem, de 2.000 moradores, apenas 100 e poucos comparecem. Então, veja só como a população, realmente, não está nem aí com os seus problemas, né? Porque, uma vez só, o orçamento participativo era para você ter uma reunião numa praça, tá certo ou não? Ter ali, nada mais da menos do que 2.000 pessoas, 1.800 pessoas comparecendo. Só que elas que realmente estivessem doente, ou que tivessem um compromisso muito sério, não compareceria. Porque é o problema do seu bairro que está em discussão. Então, você tem a oportunidade de colocar ali e pressionar, posteriormente, dizendo assim, olha, os nossos dois maiores problemas que têm que ser resolvidos esse ano é esse e esse. Agora, cento e poucas pessoas comparecem. Então, me parece, viu, que nós vamos ter que rever esse tal de orçamento participativo. Porque é uma ideia brilhante, só que é uma ideia que, simplesmente, a população não está nem aí. Jamais troca a novela pelos seus problemas. Esse que é o grande problema. Pelos seus e pelo problema de qualquer pessoa, né? Essa questão da desmobilização é frequente em qualquer organização. Reunião de sindicato não se mobiliza, as categorias não se mobilizam. Se você faz aí uma plenária para discutir a questão ambiental em Araraquara, aparecem ali meia dúzia de gatos pingados. Agora, se você fala de algo maior, por exemplo, a Morada fez uma promoção no final de ano no CECAP, que reuniu, realmente, centenas de pessoas, mais até do que o orçamento participativo numa entrega de prêmios. Ou seja, a população parece que gosta de festa, tem o direito de gostar, mas na hora da discussão séria, na hora da resolução dos problemas, do apontamento das questões do seu bairro, e nós estamos falando do seu próprio bairro, né? Não se mobiliza, e ainda mais se for discutir algo que diz respeito a todo mundo, né? Agora, viu, Aninha, você não está entendendo. Eu gostaria de deixar o telefone à disposição, os moradores do CECAP, para dizer se, realmente, o estado de futebol é a prioridade máxima. Porque, de repente, pode ser, porque você percebe a diferença, né? 70 pessoas que foram, com certeza, conclamadas, que foram convocadas... Foram para votar essa proposta, já, né? Quer dizer, já foram ali intencionados, porque a pessoa que é chefe do clube aí, com certeza mobilizou os atletas só entre o time titular e o reserva da 22 participantes. Se cada um levar mais um, já são 44. E assim, então, reuniram 70 pessoas que adotaram o estádio como a prioridade máxima de um bairro. Tanto é que o CRAS foi a segunda necessidade, o CRAS, que mexe, realmente, com uma situação importante, teve aí 30 pessoas... E será atendida em caráter de emergência, quer dizer, o bairro tem outras prioridades, né? Tá certo. Vamos ouvir aqui a população, né? Do CECAP, porque, de repente, pode ser essa, realmente, a prioridade máxima, né? Eu falo com quem? Alô? Alô, Madalena? Oi. É, Eduardo, está falando, tudo bem? Ô, Eduardo, tudo bem? Você acha que, realmente, o estádio é a prioridade máxima? Ô, Madalena, nós estamos precisando de gente profissional pra trabalhar, estamos precisando de... Eles vão querer fazer o quê? Um sambódromo depois disso aí? O cara que votou isso aí é imbecil pra caramba, pô. Precisa de polícia no bairro, tem traficante vendendo droga na praça, estão precisando... Tá precisando muita coisa no bairro, menos um campo de futebol, que, inclusive, já tem um pouquinho bom na praça, pra molecada brincar, a praça melhorou bastante. O povo está precisando trabalhar, está precisando ser profissional, não está precisando jogar bola. Acho que tem muitos jogadores de futebol no Brasil e pouco trabalhador. Tem muitos trabalhadores sem... Sem... Sem compreter o suficiente. Eu acho que esse pessoal aí está equivocado, viu? É por isso que eu digo a você, viu, que esse tal do orçamento participativo tem que ser revisto, tá certo? Porque eu sei, eu perguntei, inclusive, a uma pessoa que nos telefonou quando essa questão foi levantada ontem, e ela disse, Madalena, eu ouvi, sim, o pessoal passar com o carro de som, convocando a população por... Então, ninguém pode alegar ignorância. A imprensa destacou, tá certo? A prefeitura pediu o comparecimento do povo. Agora, num bairro de mais de 2, 3 mil moradores, 200 e poucas pessoas comparecem, me parece que esse tal de orçamento participativo foi lançado até no governo do Edinho, né, no PT. Eu acho que tem que passar para uma revisão, viu, Nancy? É, uma revisão, porque a ideia em si, o conceito é brilhante, né? É a forma que as pessoas têm, além do voto, de exercer, então, o seu direito, o seu poder, então, de controlar aquilo que realmente é necessidade para o seu bairro. Agora, isso tem que ser trabalhado fora de uma questão factual como essa. Quer dizer, o carro passa avisando, porque tem uma... vai ser... vai ter uma reunião naquela semana. É porque tem alguns... É um trabalho de educação. Agora, tem alguns segmentos, né, que trabalham para que realmente esse tipo de participação popular não ocorra. Quanto menos participação popular existir, melhor para determinados segmentos. Tá certo ou não? Então, é isso que eu digo a você. Agora, eu me surpreendo, viu, é quando, de repente, você, num bairro tão expressivo como o CECAP, cento e poucas pessoas comparecem numa questão... Então, eu acho que o modelo está sob avaliação. É, eu acho que a população precisa intensificar a participação, né? Acho que o modelo está correto. O que mais a população quer? Está corretíssimo. Acho que o OP não tem que passar por uma reformulação. Onde ele foi bem aplicado, Araraquara é um exemplo disso, nos anos recentes. Porto Alegre, onde ele nasceu, pelo menos aqui no Brasil, é muito bem sucedido. A população, hoje, lá em Porto Alegre, troca os seus governos, não fica mais sem o OP. Em Araraquara é algo muito recente, remonta aí oito anos, nove. A população, talvez, ainda não esteja acostumado, né? Está mais assim... Pois terá que está acomodado. É mais fácil reclamar. Isso, é mais fácil reclamar. É mais fácil depois cobrar a Câmara, que não faz nada. Mas na hora de só ir lá, uma vez por ano, votar, participar, discutir, deliberar, não comparece, né? Deixa eu ouvir mais uma pessoa. Aí eu parabenizo quem vai lá e vota pelo Estado. Está corretíssimo. Se aquele grupo tem interesse no Estado, tem que ir lá e votar pelo Estado, sim. Alô, deixa eu falar. Alô? Bom dia, Madalena. Bom dia. O que você acha? Eu sou a moradora do Jardim Guatemi, eu sou contra, porque aqui nas escolas, está cheio de traficante, vendendo droga, perto das crianças, está faltando polícia, eles construíram o pronto-socorro aqui, nunca tem médico quando a gente precisa, eu acho que não tem necessidade disso, não. Agora, me diga uma coisa, é Iguatemi-Secap, né? Isso, é Iguatemi-Secap. Agora, será que ela compareceu na reunião? Agora, isso que eu ia perguntar a você, você compareceu nessa reunião? Não, não fui, não. Por que você não foi? Eu nem fiquei sabendo. Agora, o pessoal disse que passou com o Carlos avisando que ia ter... Não, eu nem fiquei sabendo. E eu não trabalho, eu fico em casa, eu sou do arco, eu digo das minhas filhas e eu não ouvi nada. E você não estava sabendo que havia... Não, não fiquei sabendo. Aí, portanto, você percebe, né? Então, agora, a informação que eu tive é que o Carlson passou avisando a população. Agora, será que não passou em todas as ruas? Agora, se você soubesse, iria participar dessa reunião? Eu iria. Já participou outras vezes? Não. Mas não tem como. Já tem aqui uma praça que tem campo de futebol. Eu queria que passasse aqui para ver que fica cheio de maloqueiros usando droga. As crianças têm um parquinho para brincar. Não tem condições de brincar por causa que eles ficam fumando maconha ali. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Você vai levar as crianças nas escolas? Estão fumando maconha. Não tem nem coragem de esconder perto da criatriz. Fuma, vai lá, cata do lugar droga. Tanto é que o CRAS, né? Foi o segundo. Foi aprovado também. Vamos ver mais uma pessoa aqui. Muito obrigado pela sua participação. Vamos ouvir a segunda pessoa, a terceira pessoa aqui no programa. Duas participaram. O menino, o moço e a moça acharam que é um absurdo. Tem outras coisas prioritárias, né? Agora, a moça disse que não participou porque ela não sabia dessa reunião. É, mas é engraçado que também nunca soube. Quer dizer, nunca se divulgou. Já faz oito, nove anos que tem o OPE em Araraquara e nunca ninguém foi sabendo. Vamos ouvir mais uma pessoa. Eu acho difícil. Mas é diferente para você, para mim. Eu acho difícil. Como essa moça que fala que é dona de casa, ela está ali concentrada nas suas coisas, no dia a dia, e isso engole. Essa rotina engole as pessoas. Então, é um trabalho longo de educação que tem que ser constantemente batido nessa mesma tecla. Deixa eu conversar com a pessoa. Alô? Alô? Quem está falando comigo? É Marcelo. Ô Marcelo, o que você acha da construção do estádio como um fator principal em Guatemi-Secap? O que eu acho? O que eu acho que esse orçamento participativo, quando eles chegam para a gente com muita má divulgação, certo? Você chega lá para participar, eles já têm as ideias deles pré-definidas. Eles não consultam primeiro o que a população está querendo. Por quantas vezes eu fui convidado, amigos aqui de perto vieram na minha casa e falaram, Marcelo, você é um cara que gosta da coisa, você entende um pouco, de todo um pouco. Vai lá para esse palco. Eu falei, meu, mas eu chego lá. Os caras já querem saber do, sabe, de duas ou três coisas só. Quando tem milhões de outras coisas que são de primórdia mesmo. Não tem como, sabe, fazer uma outra coisa antes. Eles já vêm com a coisa pronta. Você já disse que já vai com a coisa pré-estabelecida. Tem que ser essa ou essa? Ah, já vem. Já vem. Já vem. E o interesse deles de divulgar, mas não bem divulgado, é que só para as pessoas que têm interesse no que eles querem que apareça. Eu penso assim. Pelo menos foi das duas, três que eu fui. Toda vez que eu fui, eles já vinham com a coisa pré-estabelecida. Ah, é o orçamento disso, disso ou disso. O que vocês preferem? Não é assim. Bom, está aí, portanto, uma questão que realmente... Porque eu acho que o orçamento participativo é muito importante, como você diz, Luiz, mas tem que ter a participação popular. Você tem que ter o aviso, tem que ter o comunicado. Olha, esse mês o orçamento vai estar nesse bairro. O comparecimento de todos é importante. Então, vamos realmente... Concordo com você, Madalena, mas veja bem. Se eles passassem alguns dias antes e falarem, olha, esse mês, dia tal, vai ter o orçamento participativo, uma reunião, certo? Se você tem alguma sugestão para que seja votado nesse orçamento, leve sua sugestão. Claro, mas é isso aí. É que o OP tem todo um mecanismo, né? Não é tão simples assim. Ele tem várias fases, né? As pré-reuniões, depois faz a eleição dos delegados que estão aptos a votar um grupo, a cada grupo de X pessoas elevem um delegado. Parece que tem uma publicidade demais, né? Em cima disso aí é muito cabresto, né? Eu acho que tem que ser mais puro. Tem que chegar... É fazer... Não, porque tem que discutir. Não adianta a pessoa chegar lá com a ideia... Tem que ser discutido, tem que ser discutido. Olha, o fulano aqui está apresentando a proposta tal. Vamos colocar em votação. Você já acha que essa proposta tem que ir para a plenária final? Sim ou não? E as pessoas vão votando e vai filtrando, porque ideias todo mundo tem. Mas agora você analisa ali e percebe, né? Que você vai ter um parâmetro daquilo que está acontecendo realmente no bairro. Então, essa pré, depois você vai discutir. Agora, é uma situação que eu não sei, não. Deixa eu ouvir mais uma outra pessoa aqui. Alô? Alô? Alô, bom dia, Madalena. Bom dia. Eu falo com quem, por favor? O Vladimir. O Vladimir, escolheram aí, CECAP e Guatemi, um estádio de futebol, né? Como, vamos dizer, a proposta prioritária, com mais de 70 votos, cento e poucos que compareceram, né? Você acha que o estádio de futebol é realmente a necessidade de premia do bairro? Olha, Madalena, na minha opinião, eu sempre apoiei o esporte aqui no bairro, mas eu não acho que é prioridade um estádio de futebol. Ao contrário, eu acho que a prioridade no nosso bairro, no momento, seria a segurança, que ela está muito falha. Todos os comerciantes aqui, os moradores, estão sofrendo com a falta de segurança. Eu acho que aqui já temos cinco quadras de esporte, temos três campos de futebol aqui na região, incluindo com o Vitório Desante, né? Então, a molecada, os jovens, tem bastante espaço. E eles não fazem nem a manutenção do que já tem. Então, como criar uma coisa que depois tem que dar manutenção, vai dar uma despesa maior à prefeitura? Agora, você compareceu no orçamento ou não? Olha, Madalena, eu sempre participei do orçamento participativo e concordo com o ouvinte aí, que quando a gente chega lá, às vezes, a nossa opinião, que nem eu sempre, logo que começou o orçamento participativo, a gente lutou para uma melhor segurança, para uma melhor educação, a saúde. E, às vezes, as prioridades mesmo não comparecem às necessidades. Então, às vezes, a gente acaba abandonando por desilusão mesmo do movimento do OP. São os... Oi, por isso que eu digo a você que é o momento de se colocar esse tal de OP na mesa e discutir para ver se isso não é um cabrestão político. Não, é hora de cobrar o fortalecimento. Ah, não dói, né? É uma ferramenta importantíssima, é um mecanismo. É uma disputa política, é uma mudança na estrutura. Mas, se for a estrutura que o pessoal está furado, alguma coisa nesse modelo tem que ser aperfeiçoada. Eu creio que o OP tem que ser de baixo para cima, de cima para baixo. Você se lembra quando era divulgado aqui, sempre, as reuniões do OP? Por que essa divulgação não é feita mais? Tem que ser... Agora, eu pergunto... Estou até cobrando a própria produção aqui do programa. Por que não se cobra mais? Por que não se divulga? Então, eu sempre levantei essa questão e sempre poucas participações. O desinteresse da população é uma coisa, assim, assustadora. Agora, o desinteresse acontece por quê? Será que é porque já vêm as cartas marcadas? Mas aquilo é uma disputa política. Vêm as cartas marcadas e a maioria fala, não, nós não queremos isso aí, não. Nós queremos isso aqui, ué. Mas, pelo que disse aquele cidadão, não adianta você não querer. Já está definido. É, mas é como você mesmo lembrou. Não, mas não tem como definir. Você tem as prévias, as pessoas têm que se inscrever, aí são eleitos os delegados. Mas é assim que funciona. Tudo bem, tudo bem. Mas você está vendo, todo esse tipo de coisa é um entrave. E eu acho que isso já dificulta a população mesmo, já cria uma própria resistência contra isso. Ah, porque é sempre os mesmos, aqueles que vão votar, enfim. Acaba não sentindo que tem uma participação direta, que tem o poder direto sobre alguma coisa. São oito horas agora, pontualmente quarenta minutos. Eu acho que está faltando uma aula de OP, então explicar para a população o que é OP, qual que funciona. Ele tem uma alimentação, ele não vai resolver os problemas porque ele tem uma margem muito limitada do orçamento que pode ser decidido. Então, quer dizer, falta a população entender realmente para que serve o OP e os mecanismos de participação. É claro que as lideranças vão se destacar ali dentro, as lideranças vão usar aquilo até pensando já politicamente colher frutos. Mas, enfim, cabe a população aceitá-las ou não? Agora, o grande entrave de qualquer tipo de participação popular está no acomodamento da população brasileira. Junta tudo, né, Magalhães? Isso, infelizmente. Essas pessoas não foram, quer dizer, se você está afim de participar, você fica atento. Olha, a pergunta já saiu a data do OP, quando vai ser? Você fica atento, você tem que ficar atento. Não pode também esperar que lhe busquem em casa. Eu concordo que tem que ter uma boa divulgação para que todas as pessoas tenham pelo menos a informação de quando será. Agora, um pouquinho mais de atenção da população também é bom, né? Bom, agora, o que estranha realmente é num bairro importante como o CECAP e o Iguatemi. Agora, eu não sabia que estava o Iguatemi. Tem um CECAP. Agora, se você unir os dois bairros, é no mínimo seis, sete mil pessoas. Para comparecer cento e poucas pessoas, me parece que esse orçamento tem que ter uma nova configuração. Tem que ser revitalizado, tem que ser revisto, tá certo? Porque é realmente alguma coisa que não representa absolutamente o desejo. E nós estamos vendo aqui pela manifestação dos ouvintes, né? Agora, a gente não pode permitir que a questão regrida, né? Porque é ruim com ele, pior é sem ele, né? Não, mas a gente tem que avançar agora. Tem que avançar. Mas tem que atingir. Agora, quantas... Olha, Madalena, duas mil pessoas... Que beleza! Duas mil pessoas compareceram. Então, isso aí é realmente alguma coisa que tem a participação, a mobilização de uma população. Agora, do jeito que está, me parece que serve apenas alguns cabos eleitorais. A população está desmotivada, está desmotivada, né? Deixa eu conversar com o Zé Porçane, que está pedindo um espaço, porque o Zé Porçane quer fazer uma observação em cima. Tem experiência, né? Porque é secretário municipal e ele gostaria de fazer aqui uma observação. Vamos ver qual que é a observação do Zé Porçane. Pois não, Zé, você pediu um espaço aqui para fazer uma análise. Por favor, o espaço está aí. Bom dia, Zé Porçane. Bom dia, Madalena. Bom dia, Luiz. Bom dia, os ouvintes. Madalena, eu participei desse OP, tenho participado de todos os OP. Eu vi um ouvinte, senhor, falando que já vai manipulado, não existe nada disso. A população que tem que se unir e lá ver o que é a necessidade daquele bairro. O OP foi votado no Iguatemi por CECAP-1, CECAP-2, Vitória do Descente-1 e Vitória do Descente-2. A prioridade principal hoje desse local é um CRAS. Eu, preocupado com isso, com o social, porque eu sei quantas pessoas nós atendemos naquela localização, principalmente naquele conjunto agora dos OITIs, está me trazendo uma preocupação muito grande. Eu fui às quatro horas da tarde, naquele dia, fazer uma visita num prédio do OITIs e também em algum comércio e pedindo para eles comparecerem e mostrando para ele que a saúde, o social, era a prioridade daquele local. E aquelas senhoras que foram, foi um pedido meu que eu fiz que eles fossem e votassem. E muitas pessoas que nós falamos para ir votar. A própria enfermeira da saúde que estava lá, levantou e disse, a prioridade do nosso barro é um CRAS. Porque o CRAS, onde está as assistentes sociais, psicólogos, atendendo a população. E você vê, Madalena, aonde nós temos CRAS hoje, a história muda do bairro. Você vê o Hortência, você vê o Parque São Paulo, o próprio São Rafael, que nós já estamos fazendo um trabalho de grupo com o senhor lá, com assistente social, já está mudando a maneira, o problema social. O CRAS sozinho não vai curar o problema social. Nós já estamos marcando agora, com a saúde, a educação, uma cultura, com a Secretaria de Esporte, para mobilizar todo esse conjunto, esses bairros aí, para fazer um trabalho social muito grande. E a população foi avisada, passa um carro de som, avisando. Nós articulamos o bairro sobre isso. O pessoal da OOP vai ao local, mobiliza a população, mas, infelizmente, é poucas pessoas que vão. E esses jovens que foram lá, eles fizeram um trabalho aí, unido, e foram lá e votaram. Se a população fizesse a mesma coisa, brigar para a saúde, brigar para câmaras, mais câmaras, monitoramento, certo? Mais segurança, depende de cada um. Agora, eu sei, a pessoa, muitas vezes, hoje, não quer sair da sua residência para ir participar. É coisa de uma, duas horas, e mobiliza a população, e aquilo que é votado, que é feito. Então, o prefeito jamais se interferiu em fazer isso, ele estava muito preocupado com a saúde. E eu estava muito preocupado com o social. Mas é isso que eu digo a você, né? A gente percebe, né, que a prioridade, por exemplo, porque nós fazemos aqui um programa, e o nosso programa tem uma penetração muito grande. Ontem, por exemplo, eu saí para dar uma volta, e a gente tem aí o Ibope na mão, né? Então, eu tenho acabado de fazer o programa, e onde eu fui dar uma volta aí, eu comecei a contar rádios ligadas, tá certo ou não? Então, é assim uma coisa assustadora o que acontece, né? Nancy, dos locais que eu passei, tá certo ou não? Tinham 11 rádios ligados, tá certo ou não? Dos 11 rádios ligados, 8 estavam na morada. Ou com o Roberval José, ou com a mocinha, com a Fernanda, na FM. Então, quer dizer, de 11 rádios ligados que eu contei, e você ouve, você para, você dá uma ouvidinha, então, os 8 estavam na morada. 3 rádios estavam em rádios diferentes. Então, é a nossa penetração na cidade, é a nossa audiência na cidade, e o nosso programa, pela manhã, tem ainda uma audiência superior, conforme o Ibope acabou mostrando. Então, a gente percebe que as prioridades nos bairros, elas estão ligadas à questão da saúde, à questão da segurança, tá certo? E, de repente, vem aí um grupo que participa do OP e vota o estado de futebol, e isso me causou uma maior estranheza. Eu disse, olha, esse OP vai ter que passar para uma revisão, tá certo? Foi criado no governo do Edinho, do PT, eu já notava naquele mesmo orçamento, a participação, nunca nós vimos mais do que 300 pessoas participando, em bairros de 10, 12 mil pessoas. Então, me parece que, realmente, esse projeto, essa proposta, esse tipo, ou vai ter, viu Luiz, que ser aperfeiçoado, ou realmente, não sei o que nós vamos ter que fazer, porque a população, me parece, está ausente das discussões, dos seus reais problemas. É esse que é o grande problema. É a maturidade... Só reclama a hora que dói no seu pé. É a maturidade da democracia. As pessoas têm que amadurecer e tentar compreender a importância da sua participação. Gostei da fala do Porçane, até, porque ele destacou uma coisa importante. Ele sabia da prioridade do CRAS, da necessidade do CRAS, e foi lá tentar mobilizar. Quer dizer, você não vai mobilizar? Ele só falou porque as pessoas falaram manipulação, as pessoas, de repente, ele falou, não, estão pensando que eu vou manipular. Eu vou lá fazer a minha reivindicação. Olha, vamos votar o estádio, mas nós temos isso aqui também. Vocês não se esqueçam que isso aqui é importante, tá? Então, quem puder, vai lá e dê o seu voto. Isso é mobilização. Tem que ser iniciativa do militante político, do secretário e tal. Isso tem que ser uma iniciativa do povo, pomba. É que muitas vezes, aquele que está como secretário, alguma coisa, tem a informação, ele tem o encaminhamento. Olha, tem esse projeto do CRAS, você não conhece, é uma coisa importante, né? Dá para colocar no AP. Vamos votar isso aqui? A pessoa repassa a informação. Por isso que eu duvido dessa questão da manipulação. Vamos ver aqui com o prefeito. Porque a pessoa passa a informação e cabe ao cidadão também tentar discernir, né? Vamos ver o que o prefeito fala a respeito. Marcelo, o que você pensa sobre o orçamento participativo? Porque eu acho que esse caso do CECAP abriu a discussão em torno de uma situação de que realmente a população está preparada para essas questões. Marcelo, qual que é a sua visão a respeito do assunto? Bom dia. Bom dia, Madalena. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, Madalena, o AP, ele foi formado no governo anterior do Edinho. Começou, se não me engano, em 2001, 2002. Nesse processo, ao longo desses anos, Madalena, a gente tem observado que tem melhorado a participação da população. Nós temos os números que mostram, por exemplo, de 2009 até 2011, a média de participação, somando todas as plenárias, passou de 2 mil pessoas. Bom, você vai falar, mas é pouco. Realmente, se você considerar uma população de 210 mil habitantes, relativamente pouco. Mas o exemplo de 2011, para mim, foi muito flagrante. Em 2011, das 19 plenárias regionais, 13 aprovaram reformas em escolas e em creches do município. O que demonstrou um grau de comprometimento da população compareceu a partir, é óbvio, da mobilização da própria diretora ou de alguém do bairro que precisava achar que tinha que mudar a escola. E nós já fizemos, ao longo desses anos, muitas obras de interesse social e da educação, da saúde. Por exemplo, os 24 horas que nós estamos colocando no Jardim Acapulco, no Vale do Sol, foi obra decidida pelo AP, nós já estamos construindo. O 24 horas que nós vamos entregar agora, foi obra do AP. O Craso de Hortências, que nós estamos construindo, foi obra do AP. O Craso do Parque de São Paulo, o Craso da Bela Vista, foram todas as obras aprovadas no AP. Nós estamos entregando um novo posto de saúde no Cruzeiro do Sul, a nova UBS, também reivindicação do AP. Temos a nova UBS em Bueno de Andrada, também uma reivindicação do AP. Então, você tem, normalmente, tido debates acalorados e fortes. E outra coisa, Magalhães, eu vou te falar que eu participo de todas as plenárias. O que eu vou lá e fazer é ouvir. Eu só falo no final para esclarecer dúvidas que os moradores têm sobre algumas questões que o prefeito tem a obrigação de esclarecer. Mas eu garanto que eu vou te dizer, nessa última plenária, por exemplo, do Guatemi, votaram 144 pessoas. Parece pouco, mas não é. Nós estamos tendo um aumento da participação ao longo dos anos. Tem havido um crescimento de número de pessoas que têm participado. Porque as pessoas têm percebido que votar no AP dá resultado. Nós estamos com as obras... Por exemplo, estou aqui no Universal agora. Estou aqui na Praça do Universal, que foi uma obra aprovada pelo AP. Lá foi uma praça, onde vai ser a igreja nova do Universal. O asfalto do São Gabriel, que também está sendo feito, também foi uma obra aprovada em uma das plenárias. Não foi nem no meu governo, mas nós estamos concluindo, estamos concluindo as obras. Em geral, eu diria para você que 90% das deliberações são deliberações muito positivas. E tem tido uma participação muito forte de muitos bairros. Varia de bairro para bairro. Tem bairro que participam 200, 150, até 300 pessoas já chegaram a participar e outros menos. Mas se você somar o número de pessoas que têm participado e votado, é algo que está avançando. A democracia, Madená, é um processo. Nós estamos vivendo esse processo. É óbvio que eu gostaria que tivesse mais gente ainda participando. Mas o que eu noto é que o interesse tem sido despertado. Se você pegar, por exemplo, tem tido reivindicação de áreas de lazer? Tem. Campo de futebol? Tem. Nós estamos fazendo uma no Roxo, estamos fazendo uma no Maria Luísa. Mas, por outro lado, você nota que há também uma consciência forte na questão da saúde, na questão da educação, mesmo na questão do crasso. O crasso do Maria Luísa, por exemplo, foi uma obra da P, que é o melhor crasso que nós temos hoje na cidade. Nós construímos a partir da decisão da população em 2009. Nós já entregamos essa obra, está lá funcionando. Então, isso é um processo que está acontecendo. A gente está notando que não está diminuindo a participação. Tem aumentado. Ainda é pouca. Você vai dizer, não, realmente ainda é. Mas é um processo de amadurecimento, que nós temos que estar acompanhando, incentivando. Nós temos uma estrutura que trabalha essa questão do API. E eu digo a você, Madalena, eu gostaria de convidar a equipe do programa para comparecer. Hoje deverá ser uma plenária no Indaiá. Se vocês puderem mandar alguém para observar como é que funciona, como é que é a atuação da população, o observador, eu até gostaria, porque é importante também a divulgação do API. Hoje à noite nós vamos ter no Indaiá, onde lá foi aprovada a creche, está concluindo, vamos entregar agora. A ampliação da escola do Gilda está sendo feita também a partir dos debates no API. Então, nós temos que melhorar. Temos que estar melhorando. Vamos fazer uma praça lá, que vai ter um crasso também, por causa do São Rafael, que é as casas que foram construídas do São Rafael. Mas o que eu noto, Madalena, é uma ótima oportunidade da gente ouvir a população, da gente ouvir as questões que a população está colocando, as críticas, os problemas que a população apresenta. E não há dúvida nenhuma que o OAP foi um avanço na democracia na cidade de Alaraquara. Eu não tenho dúvida disso, tanto que quando eu ganhei a eleição, eu dizia que eu ia continuar com o OAP, e muita gente que era da oposição ainda é, dizia que eu jamais ia continuar. Ao contrário, o meu governo OAP cresceu, se fortaleceu. Nós fizemos todas as obras que foram aprovadas praticamente. Uma ou outra que deu problema, às vezes, independente da nossa vontade, de ordem legal, que a gente não pôde fazer, mas a grande maioria foi feita. Então, isso é um processo. Mas eu acho que a cidade tem ganho com isso. É, está certo. Você tem a obra de todos os bairros, entendeu? É, está certo. E antes a pessoa não tinha essa visão de cada bairro, de cada região. E nós redividimos, viu, Madalena? Nós aumentamos as plenárias para dar chance de alguns bairros que não tinham, assim, números de gente suficiente, perdiam para outros, poderem também ter suas obras. E houve uma melhora. Eu acredito que houve uma melhora na participação. Está certo. Talvez, né, esteja, viu, Marcelo e viu, Luiz Nancy, embutido aqui em nossa preocupação e em nossa ansiedade. Porque eu fico tão revoltado quando eu vejo, né, audiência de determinados programas em televisão, como, por exemplo, esse Big Brother, e essas coisas onde as pessoas perdem tanto tempo, de repente você coloca uma discussão em um bairro, está certo ou não? E comparece, como o Marcelo disse, tudo bem, vem crescendo, vem, 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 as pessoas vêm, logicamente, se politizando, as pessoas vêm, logicamente, tendo aí esse discernimento sobre a importância da democracia, a participação das pessoas num processo democrático, mas a gente percebe que, ainda assim, eu fico um ansioso aqui porque eu gostaria de que realmente essas coisas, elas tivessem uma evolução, como tem essas porcarias em televisão. Você percebe ou não? Então, como é que pode, por exemplo, uma musiquinha tão vagabunda, tão ruim como essa, de repente o mundo inteiro sai do Brasil, ganha, outro dia veio aqui os jornalistas de Guiné-Bissau, qual que é a música mais ouvida lá? Eu pensei que ele fosse falar das músicas de qualidade no Brasil e tal, então é... Nossa, nossa, assim você me mata. Nossa senhora, assim você me mata, se eu te pego, não sei o que tem. Então, quer dizer, isso me cria uma ansiedade, mas uma ansiedade, quando será que a gente vai chegar lá? Pois é, as pessoas estão dispersas aí no seu cotidiano. Ah, mas elas são bem mobilizadas quando interessa a eles, né? Quando interessa, sim, evidentemente. Agora, o reflexo que está no orçamento participativo, é importante a gente reafirmar isso, é a desmobilização geral na política. As pessoas reclamam de ter que votar lá uma vez a cada dois anos, quer dizer, não acho um absurdo assim. Ninguém é obrigado a votar, a pessoa é obrigada a comparecer à urna. Votar ou não, a opção dela tem a tecla branca na urna, e as pessoas também não se atentam ainda. É obrigado a comparecer, o comparecimento, e é o mínimo que se pode exigir. Aí as pessoas defendem, não, está na hora do voto não obrigatório. Não está, não, porque se as pessoas não vão na porta da sua casa... Quem defende essa é a grande imprensa brasileira, essa canalha que é culpada pela situação. Exatamente, vai manipular as pessoas e tal. Quer dizer, a gente não está num grau de amadurecimento democrático e político suficiente para que uma plenária tenha 500, 600 mil pessoas. Mas, enfim, acho que a população tem que estar sempre avançando nisso. não pode dispersar a sua atenção em coisas que não interessam. O coletivo, hoje em dia, não interessa muito a gente. Eu prometo, viu, depois desse debate, dessa discussão, viu, Aninha? Já vamos colocar em nossa pauta uma vinheta que dentro do programa. Olha, analise e participe do orçamento participativo. Não fica assistindo Big Brother, não. Perca um capítulo de sua novela, que novela você perdeu 10 capítulos, é tudo a mesma coisa, né? Os negros já fazem isso. Não vai perder nada. Não vai perder nada. Exatamente. Então, quem sabe as pessoas começam... Eu acho que também faz parte, né, da nossa obrigação em chamar a atenção diante de um quadro como esse. Marcelo, obrigado, viu? Eu que agradeço, Madalena. E agradeço a você por essa oportunidade. Você está divulgando as plenárias, que é uma coisa que nós vamos, inclusive, temos feito. Está na internet, entra no site da prefeitura, tem todas as plenárias com os locais, os horários. Nós temos que procurar divulgar com carro de som nos bairros, né? Passa o carro de som da prefeitura, convidando a população a participar. Evidentemente, eu respeito quem também não aparece, mas também não é justo só criticar sem participar. Eu acho que a pessoa que participa, ela ganha mais. Porque tinham quatro propostas. Tinha ampliação de creches, tinham 24 horas na região ali do Gatemi, e tinha o CRAS. E tinha o campo de futebol com a arquibancada. Ganhou o campo de futebol com a arquibancada, porque a meninada se mobilizou, foi lá, brigou. Também eles têm o mérito deles, né? É lógico que você vai falar para mim, o que você, como prefeito, acha melhor? Mas não é o que eu acho, tem que ser o que a população está achando. O que eu acho, naquele local, não vale a minha opinião, vale a opinião da população. Eu voto no meu bairro, que é o Vale do Sol, aqui na região do Vale do Sol, é onde eu vou lá e lá eu opino, levanto o meu cacharro. Eu também acho que a mobilização é interessante. Só quero ver se essa molecada que foi lá e votou o estádio, se no ano que vem, que o estádio já não é a prioridade, que eles também participam com uma outra prioridade. Porque, de repente, tem aquela pessoa que participa só uma vez, porque interessava isso a ela e depois não participa mais. Então, a politização está exatamente aí. Conquistaram o estádio, vai ter o estádio. Agora, opa, o ano que vem tem outra proposta. Então, é isso aí que vai crescendo, realmente, a participação popular. Mas eu posso te assegurar, Madalena, que o OAP tem ajudado a melhorar a cidade de Araraquara. Eu tenho consciência de que as obras aprovadas, na grande maioria, são obras de interesse social e da população. E essa atuação da população tem nos ajudado, tem ajudado a governar, tem melhorado a qualidade de vida da cidade. Eu agradeço muito por essa oportunidade, tá bom? Um abraço, Marcelo. Um abraço, obrigado. São nove horas agora, pontualmente, sete minutos, é o Jornal da Cidade. Por favor, Violinha, não vamos esquecer aí que a gente tem que marcar isso. Porque são tantas coisas também que estão na vida de um jornalista, né? Que, de repente, você deixa coisas importantes. Agora, o que me chamou a atenção, realmente, foi a escolha de um estádio. Porque, até agora, como o Marcelo disse, vinha sendo escolhido, né? Coisas que você acha que realmente são importantes. Posto de saúde, caúde, creche e tal, né? Reforma, reforma. Nunca uma praça pública apareceu em primeiro lugar num bairro. Sempre as coisas ligadas à saúde e educação. Você percebe, não? Que é a coisa mais importante que a saúde e educação. Eu acho que é a base de tudo na vida. Saúde e educação. Você tendo educação sem saúde. Tendo saúde, você tem tudo. Pra poder, logicamente, administrar a sua vida. De repente, me aparece o estádio de futebol como a obra prioritária. Então, me preocupou. Tá certo. Mas aí, vem o Marcelo e o Repano dizendo, ó, sempre ganhou exatamente a situação da saúde e da educação. Até porque o estádio tem consequências, né? Você cria o estádio, depois é a manutenção disso, como é que fica, né? Nós já temos um estádio municipal. De repente, você dispersa estádios no bairro, perde sentido você ter um estádio municipal. Tem uma série de outras consequências a partir dessa decisão. Vamos conversar com o publicitário aí, que bola os anúncios, né? Vamos fazer um anúncio bem agressivo. Tá certo ou não? É, daquele, daquela base, ô, dona Maria, ô, seu Zé, tá assistindo muita novela, tem muito boteco. Hoje é dia de orçamento participativo. Vai discutir coisa que é importante sua. Tá certo, não? Pode ser ou tá difícil. É, tá difícil. Mais ou menos assim. Então, mais ou menos, é bem, bem agressivo, né? Porque desse jeito você começa a... Isso devia sair no meio da novela, né? De cada cidade. Porque o orçamento participativo tem muitas cidades hoje e, de repente, isso não sai, né? É, são, fica só é coisa de... É, e as pessoas não podem, não precisam se intimidar em participar, né? Tem as lideranças, evidentemente, em todo local, tem as pessoas que têm o espírito de liderança, aquelas que falam mais, aquelas que falam menos, mas a participação de todo mundo é importante. As pessoas têm que se mobilizar e se dar conta disso.